Fala galera, tudo tranquilo? Aqui quem está falando é o Cooper Colored e hoje estou trazendo mais um vídeo para vocês no canal. Neste vídeo eu vou ensinar como mudar, alterar a caixa de entrada do gmail no computador ou notebook. É muito fácil fazer isso, você vai entrar no seu gmail, vai clicar aqui no canto superior direito onde tem o desenho de uma engrenagem aqui em configurações, clica e vai clicar em ver todas as configurações. Aqui você clica em caixa de entrada e aqui o primeiro. Você não lidas primeiro, com estrela primeiro, caixa prioritária, várias caixas de entrada. Por exemplo, você pode deixar em importantes primeiro. Clica aqui, depois você clica em salvar alterações e pronto, ok? Espero que vocês tenham curtido a dica. Se curtiram deixa um like, um joinha, um curtir, e inscrevam-se no canal. Valeu, muito obrigado e até mais!